Ei, não andes inventando por aí, histórias e mentiras sobre mim, eu que tanto amei. Ei, um dia o passado vai dizer, que tipo de mulher que foi você, e que eu ajudei. Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor, não esqueça que eu fiz foi por amor, que eu pensava existir. Ei, você brincou demais com o coração, jogou pela janela uma ilusão, que um dia eu senti. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, fingia que me amava, eu te amei. Foi só por um orgulho este querer, querer, eu sei. Você me sufocou uma ilusão, não tem sentido mais nossa união, preciso te esquecer. Ei, não pense que lhe guardo algum rancor, é sempre mais feliz quem mais amou, e esse sempre fui eu. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei. Eu sei, fingia que me amava, eu te amei. Querer, 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 eu sei. Você nunca me amou, agora eu sei. Fingia, fingia que me amou, fingia que me amava, fingia que me amava, eu te amei. Fingia que me amava, eu te amei. Foi só por um orgulho este querer, querer, eu sei. Você nunca me amava, você nunca me amava, agora eu sei. Fingia, fingia que me amava, eu te amei. Fingia, fingia que me amava, eu te amei.